O que a gente fala na gíria do futebol é Banguzinho, a gente fala Banguzinho, então Banguzinho a gente ganhava os coletivos do time titular, é porque o time titular sabe o Ronaldo não vai correr atrás de ninguém, Roberto Carlos tá dele, então a gente fazia fumaça, Banguzinho tem quem te rir mano, aí o Filipão falava assim, eu lembro que o Filipão falou assim, amostosa, arma o time reserva, arma o time reserva igual a Turquia, como a Turquia joga, os vídeos que a gente viu, e aí o time reserva vai, Edilson, os caras, Beto tá metendo 3x0 no treino, Filipão naquela elegância, se for desse jeito nessa porra amanhã tamo fudido, olha só como é que era, Ronaldo gostava de finalizar depois do treino, aí tem um treino que o Filipão fala assim ó, nessa buceta agora eu vou escalar lá pro treino, Luizão, pega a camisa do time titular, Ronaldo Nazari, chama Ronaldo Ronaldo, vem pro time reserva, aí o Luizão vai pro time titular né, Luizão é meu parceiro pra caramba, o Edilson, o Luizão tá sempre junto né, fora Corinthians, eu já tinha jogado com ele no... aí eu olhei pro Luizão, falei, a gente falou um negócio, tu tá achando que tu vai jogar no lugar do Ronaldo? Caralho, na hora sim! Ele toca de time, ele vem pro time titular e eu tenho que marcar ele né, eu tô marcando ele aqui assim, ele, tu tá achando que vai jogar no lugar do Ronaldo? Ele me olhou assim, porra onde? Falei ó, pra motivar o cara, pô! Aí o Ronaldo tá pro time reserva. Ronaldo falou, é pra treinar? É pra treinar é? Aí ficou Ronaldo, Edilson e Denilson, Ronaldo pegou o Luizão, o Edmilson e o Roque, que o Ronaldo tinha jogado aqui, sabe? Ele dá tapa e para, só que quando ele para, os caras acham que para, ele sai, aí fudeu, aí não vai mais, não dá mais pra pegar. E de barba Edmilson, de barba Luiz, eu digo lá, mexeu com o homem, eu digo lá, foi mexer com o homem. Não, e o ataque do lado dele era você e o Denilson rápido pra caralho. É, não, mas ele... Não, não, ele sozinho ele resolvia, mano. Aí outro jogo. Precisava de ninguém. Vocês sabiam que vocês iam ser campeões? Vocês sentiam, tipo, mano? Ah, vai viver na competição, vai dar. Durante a competição a gente vai vivendo aquilo e vai vendo que as coisas vão ficando favoráveis pra você ganhar. Parece que foi fácil, foi fácil o caralho. Não, não foi fácil. Duas vezes contra a Turquia, jogo da Bélgica. Mas não foi fácil, mas tipo assim, a Itália saiu. Inglaterra. A Itália... Itália, Inglaterra, porque a gente caiu num lado que não tinha Espanha, nem Itália, nem Inglaterra, só Inglaterra, não. A Espanha tava num lado do grupo, a França foi logo eliminada, logo no... Não, a Itália foi pra essa Copa alguma vez. Foi, a Itália foi eliminada pelos coreanos fazendo trabalho. Os coreanos tirou a Espanha, tirou a Itália, tudo do... A França já era atual campeã, vem de noventa e oito sendo campeão e é eliminada na primeira fase. Zidane... Aí cê vai vendo, né? Cê vai ver, pô, os caras tá caindo lá. As coisas tão favoráveis. Então, do lado de lá ainda tá ficando a Alemanha. Do lado de cá, quem que a gente tem que derrubar? Inglaterra, Bélgica e Turquia. A Turquia vem como vice-campeão europeia, só que do outro lado tem bagagem. Espanha, Itália, Alemanha. A Alemanha foi chegando e a gente chegando. Só que o jogo, cê vai lembrar esse jogo aí contra a Bélgica, o cara faz o gol. Normal, o juiz deu falta em cima do Roque. Eles podiam sair na frente com um a zero. Não tinha sido falta. Eu achei que não foi. Todo mundo achou, ninguém achou que foi nada. O Roque que só foi o Roque que falou, não, teve um... Uma carga. É uma carga. Só que... O jogo tava muito difícil. Você vê que Filipão pôpou a galera, falou assim, ó. Bota Edilson, bota Júnior. Bota uma galera pra jogar contra Costa Rica. A gente ganha de 5 a 2. E o Júnior, o Roberto Carlos não podia jogar, porque a seleção já é classificada. Se o Roberto Carlos tomasse o cartão, não jogava os jogos de mata-mata, né? E o Júnior é o melhor jogador em campo. Faz gol, dá passo pra gol. E o Filipão aí deu folga pra nós. Era quatro individuais. Saiu o Edilson, o Júnior, a galera toda pra jantar. Né? Até certo horário. Aí tá eu e o Júnior sentado, que a gente é vizinho de cidade. E eu queria ver ele pra jogar no Vitória. Aí o Júnior falou, Vamp, será que o Filipão tá na dúvida? Eu falei, dúvida de quê? Não, a gente vai pegar em Inglaterra, um fumeirão em campo. Meu irmão, já baixa o Luizão querendo jogar, agora é você. Vai tomando o cu. Caralho, o que é jogar no lugar do Rondon, o dinheiro é igual pra todo mundo. Fica quieto. Se perder a Copa, é culpa de quem tá jogando. E se ganhar, ganha todo mundo. Fica na sua de porra. Eu digo, você já foi marcar o Beckmann na final do Mundial de Clube, você se tremeu todo. Deixou o Roberto Carlos, que é acostumado, Real Madrid, se conta com ele aqui, Manchester. E na Copa do Mundo, o Vamp, te teve uma ideia maravilhosa. A gente não ia tá, a gente não ia tá um pouco. Até hoje. Depois disso aí, depois disso todo mundo fez, ó. Quando a gente na final da Copa do Mundo, né, que foi tirar foto, aí o Vamp, vamos tirar todo mundo, mano, vamos invadir o campo, vamos perfilar lá com os caras, vamos todo mundo tirar foto, porque aí, a gente tirava os onze é, tirava os onze e aparecia a foto tirava os onze, ó, os onze Brasil campeão, se você pegar setenta, não tem ninguém na frente, cinquenta e oito, meia dois, setenta tá os onze e embaixo tá o nome da galera que foi, nem foto nem lembra, aí eu tô aqui, eu falei, o cara aí eu joguei dezoito jogos nas eliminatórias eu joguei dezesseis com quatro treinadores diferentes, joguei com Luxemburgo, Candinho, Leão e Filipão, eu digo, eu tô aqui sentado no meio prefirou a Alemanha, prefirou os árbitros prefirou a seleção brasileira, ainda hino eu falei, pô, se essa porra é decente, só vai ficar os caras pra história, eu falei pros caras, ó, bora agora invadir, aí os caras falaram o quê? Eu digo tira a foto, irmão, se der certo, só vai ficar os caras se vocês não for, vai sair com doze que eu tô indo